Ué, o que que deu? Dá pra comprar cá, então. Tá. Eu tenho que dropar a grana, hein. Tenho que dropar. Vou comprar. UAB ING, estando em casa. Que te de ayuda marcar vivo aqui? No. Vou comprar aqui. Tá. Vamos entrar, vamos entrar na casa ali. Vamos entrar na casa ali. Eu largo aqui, ó. Vamos entrar por aí. Aqui eu tenho que dar errado. Estás perdiendo terreno. Aqui, 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 aqui. Atentos al objetivo. Atentos al objetivo. Paquete de ayuda marcado. See? Take me here. Oh no. Me Phys重ine- Enemigo entrando! O que ládio. Mataram! Caralho, olha como tu queres! Me reno o o inimigo aniquilado. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Blindagem corporal localizado Oye, que merda! Blindagem aqui Me estão disparando Cuidado ao disparar! Cuidado ao disparar! Estão lançando uma, duas! Ataque! Estão lançando! Enemigo! Oh, Senhor! Não vai! Aonde? 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 Tornando! O que? Tá pau! They're dead. Oh, não! Não, 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 não! o cara com um pra granada por enquanto tá sem e aqui ó eu vou aproveitar aqui ó equipamento localizado aqui ó vai 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 não desde que eu me revivo aí E agora aproximando-se. Zona segura reubicada. O caralho dele aqui. São dois, tá? São dois. E dois. Tem uma vinte e seis metros aqui, cara. Em cima. Não. Não morreu tarde demais, filho. Soldado inimigo acercando-se. E esse filho da coxinha. Não? Foi lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, mas eu não vou acabar com agora. a gente comprar um monte lá e falar para lá tá fora velho tá aí cara que traz aqui a gente vai comprar ali não não fica a gente amanhã e um telhado ou no meio pegando a gente não tá frente não tá frente ó os caras vão vir aí eu estou tudo alto o pérdido vai ter que ver se tiver eu vou ele pegou ele não se ele não vier lá na verdade tá aqui dentro tá aqui dentro tá em cima da cara do andar velho mentira velho mentira velho que essa pistola não matou o cara de perto velho a mentira velho a distância a distância velho e aqui ó não volta mais não não voltei não dá tempo não dá tempo não dá tempo não dá tempo não é por baixo aqui mesmo né munição que tá prezando aí vai correr na B vou cara eles vão ter que descer aqui galera galera vai ter que descer aqui o carrinho o carro tá no 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 carro chegando tem gente dentro da casinha se está moviendo eu vou olha o colete olha o colete olha o colete Carla na tua frente em vai descer ai tem mais um tem 2 ali tem 2 boa galera boa valeu ter comprado valeu ter comprado valeu vamos jogar mais ou jogar longe vai jogar mais só que eu vou mexer na minha arma aqui não vou mexer eu vou mexer vim 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 vim